E aí pessoal, beleza? Aqui quem tá falando é o Killer e bom galera, neste vídeo aí vamos estar fazendo aí mais um traje e esse traje aí vai ser o segundo traje aí de palhaço assassino galera e bom vamos estar indo ali na loja de roupa que está bem próximo daqui e para estar começando aí os primeiros passos do traje e bom galera abordar aqui para vocês um assunto a respeito que talvez o canal vai ficar aí com esse nome que eu coloquei agora, Gamekiller, mas não sei, tô pensando ainda mas acho que não e bom galera vamos estar começando aqui então o traje, vamos em blusas, vamos estar colocando aqui um paletó aberto azul galera, esse aqui, agora vamos em coletes para terno e vamos estar colocando o colete lagosta, aqui ó colete lagosta galera, agora vamos ali em calças, calças finho e vamos estar colocando ali a cinho amarela, vamos lá em acessórios, aqui em acessórios galera, vamos estar colocando essa luva aqui ó, luva de algodão branca e vamos estar indo agora galera lá na, não primeiro vamos mudar aqui o sapato né, vamos colocar aqui ó tênis de pano e tênis de pano vermelho e agora sim vamos estar indo lá na barbearia para estar finalizando aí o traje beleza chegamos aqui galera, agora vamos estar indo aqui fazer um corte de cabelo vamos estar colocando aqui galera, o nome do cabelo é cachos, vamos vir aqui e vamos colocar aqui ó, cachos louros agora galera vamos estar saindo aqui e vamos estar colocando aí a máscara palhaço de plástico galera que no caso é esta aqui ó, esta aqui galera palhaço de plástico e bom galera o traje é esse aí, espero que vocês tenham gostado deixar aquele like aí, não é inscrito no canal, se inscreva para ajudar aí galera e fui beleza e aí